Rápido, Minecraft, Rápido, Minecraft, Rápido, Minecraft Esse é o creep, ele chegou para matar O endereme muito louco, só vai teleportar A aranha pra cruzeira, chegou para te assustar O esqueleto, uma flecha no joelho, vai tirar E já em se deve, o começo é sempre igual Coletar madeira, fazer a casa inicial E careta de madeira, é o... Rápido, Minecraft, Rápido